Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo e mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Gente, na verdade, hoje eu quero começar a série Vida de Coach. Eu já tenho uma série próxima a isso, mas eu quero falar mais sério com você que deseja ser coach. Então eu vou te dar o passo a passo, serão vídeos curtos, três vídeos pelo menos, onde eu vou falar com você sobre vida de coach. Então vamos lá, vamos começar no básico. A primeira coisa, Marrone, eu acho que eu quero ser coach. Marrone, eu acho que eu quero ser coach. O que é que tu me disse? Bom, o que eu te digo é o seguinte. Primeira coisa, procure saber como trabalha um coach, como funciona a vida de um coach, como que um coach vive, do que um coach se alimenta. Por quê? Você se formou em coach, tá? Você se formou, legal, fiz uma formação, paguei três, quatro, cinco, vinte mil reais na minha formação, legal. Primeiro passo errado que as pessoas fazem é se demitir. Então, legal, vou me demitir do meu trabalho agora, ou vou fazer o que me demitam e vou seguir a minha vida. Primeiro erro. Por quê? Porque você tá perdido, você não sabe o que você vai fazer na vida. Você precisa dizer, bom, quero ser coach, então vamos começar. Qual o primeiro passo será? Ah, o primeiro passo é descobrir qual área eu vou focar. Não, eu vou focar em tudo, Marrone. Não, então não vai. Você precisa descobrir qual área você vai focar. Ah, eu vou focar em coach de carreira porque hoje eu trabalho na área do RH. Perfeito, vai ser maravilhoso. Ou não. Vou focar em coach de emagrecimento porque eu adoro atividade física. Legal, foque nisso. Primeira coisa é me posicionar nesse mercado. As pessoas precisam entender que eu sou coach. Não é mostrar o certificado que eu sou coach que elas vão pagar três mil reais pra fazer programa de coach comigo. Esqueça isso. Virei coach, Marrone. E agora? Bom, e agora? Mostre pras pessoas o quanto você pode gerar de valor pra elas. Ou seja, virei coach. Agora eu preciso mostrar pras pessoas, no geral, como que eu posso gerar de valor pra elas. Como é que eu faço isso? Gerando conteúdo. Eu vou criar um blog que eu vou atualizar toda semana. Vou criar um canal do YouTube que eu vou atualizar toda semana. Eu vou ter uma lista de e-mail que eu vou falar com as pessoas toda semana. Vou ter um grupo do WhatsApp que eu vou falar com as pessoas todos os dias. No mínimo isso. Ah, Marrone, eu não quero aparecer em vídeo. Bom, então eu acho que você não deveria ser coach. Sinceramente, dificilmente você vai ter sucesso se você não aparecer, né? A não ser que você tenha tudo encaminhado. Não, eu falei com a empresa que daí eu vou virar coach, daí eu vou me demitir, daí eu vou ser coach da minha empresa. Olha, mas sinceramente, não acredito nisso por longo prazo, tá? Você virou coach porque você acredita que pode ajudar pessoas e se você acredita que você pode... Se essa é a sua missão de vida, você não vai querer ficar embaixo da asa da empresa que você está atualmente. Tenho praticamente certeza disso. Então, beleza. Me formei em coach, Marrone. Então, tu me disse que o primeiro passo é me tornar uma autoridade. Isso? Exatamente. Você vai pegar o seu assunto. É coach de emagrecimento. Então, você vai criar um site chamado Mente Magra. Vai ser o seu blog. Lá no seu blog você vai escrever sobre mente magra, princípios, ferramentas e blá, blá, blá. Você vai fazer um canal de vídeo onde você vai falar sobre mente magra. Você vai colocar os vídeos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Instagram TV. Você vai ter uma lista de e-mail que você interessa com as pessoas. E lá, depois, depois de um mês fazendo isso quase todos os dias, você vai entender o que as pessoas precisam. Fulano, nós precisamos entender como ter uma mente magra enquanto nós conquistamos objetivos na vida. Então, você pensa. Então, legal. Vou criar o meu programa de coach chamado, sei lá, Mente Magra Vencedora. Será um programa de coach onde com 10 atendimentos, com 6 atendimentos, com 4 atendimentos, eu vou ajudar você, além de ter uma mente magra, conquistar objetivos na sua vida. Não. Vou criar o meu programa chamado Mente Rica de Sucesso. Eu vou ensinar você a juntar e ganhar dinheiro enquanto você tem sucesso na sua vida. Ou seja, a área financeira do coach. Não. Eu vou ajudar você a, sei lá, um programa chamado... Sei lá, deixa eu pensar num nome aqui diferente pra nós. Programa chamado... Sei lá, Vivendo em Abundância. Vou ensinar você a ter uma vida plena enquanto você conquista blá, blá, blá. Então, você criou o seu programa e agora você pode fazer o quê? O que nós chamamos de jornada do produto. Você vai criar, provavelmente, um e-book, um livro digital, com 20, 30 páginas, onde você vai falar do seu programa, vai ensinar as pessoas de forma gratuita, pra que elas comecem a ler. Você vai dizer, cara, esse maluco aqui de forma de coach, ele é bom, hein? Esse cara, eu gostei dele. Pra que depois você convida as pessoas pra ir pra uma palestra, de preferência de graça, uma palestra beneficente. Desta palestra você vai levar as pessoas pra um próximo passo, que provavelmente vai ser um seminário, um workshop, um coaching grupo. E do coaching grupo, você vai levar as pessoas para o coach em atendimento. Mas Marrone, tem que fazer tudo isso? Tem. Tudo isso, se você quiser ter sucesso, esse é o caminho mais fácil. E não é tudo isso, na verdade, é natural esse processo. Por quê? Então, você me diz, pronto, virei coach, vou atender. Eu comecei assim, vou atender. Legal. Divulguei lá, viu uma pessoa e disse, fulano, que vai fazer coaching contigo. Quanto cobre? Olha, eu cobro 13 mil reais. Você vai dizer, nossa, tá caro isso aí, hein? Não, tem problema, mas eu pago. A pessoa foi lá e pago 13 mil reais. Aí, eu vou trabalhar três meses com ela, com essa pessoa. E eu vou, vai dar uma média de mil reais por mês, eu vou atender ela toda quinta-feira de noite. Então, legal, toda quinta-feira de noite eu vou... E o resto do dia, você faz o quê? Me conta. O que você vai fazer o resto do dia? Ah, eu vou divulgar. Vai divulgar 5 mil postagens no Facebook toda hora postando? Não, né? Nem isso você vai fazer. O que você tem que fazer? Criar toda essa estrutura por trás. Então, legal, você está atendendo um cliente. Que show, perfeito, parabéns. Enquanto isso, vá escrevendo seu e-book, vá criando a sua palestra, vá buscando parceiros e aí você vai criando esses produtos. Bom, enquanto eu atendo aquele cliente, eu vou criar minha palestra gratuita uma vez por mês pra ajudar uma instituição, pra ajudar os parceiros da minha cidade. E as pessoas começam a me ver, vão dizer, cara, aquele rapaz lá é bom, aquela menina lá é boa. E de lá você vai filmar, você vai tirar foto, você vai fazer as próximas postagens do Facebook e do Instagram, você já vai ter os vídeos pro YouTube. Disso, você vai convidar as pessoas pra ir pra uma palestra paga ou pra um seminário. Dois dias, duzentos reais. Você vai colocar dez pessoas lá, você vai ajudar elas a mudar a vida delas. Dessas dez pessoas, você vai tirar uma ou duas que você vai ter no programa de coach, você vai cobrar três mil reais. Por que isso é importante? Pra que você crie uma estrutura de negócio. Vou te dar um exemplo. Se você for coach, você vai trabalhar oito horas por dia. Oito, dez, doze, quinze, vinte, eu não sei. Mas você vai trabalhar o mínimo de oito horas por dia. Se você atende um cliente por dia, que nem é essa a realidade, um cliente por semana, tá? Você tá trabalhando duas horas na semana. Você tem mais seis horas em um dia e oito horas nos outros dias. O que você vai fazer nesses dias aí? Ah, eu vou ler. Desculpa, mas ler não é trabalho. Ler é ler. Ah, então eu vou estudar pra criar meu programa novo. Perfeito. Crie seu programa novo. Maravilhoso. Qual o próximo passo? Ah, eu vou postar no Facebook e no Instagram. Legal. Quanto tempo por dia? Cinco minutos, né? Pegar a imagem, editar e postar. Legal. Tá sobrando ainda sete horas. Você vai fazer o que com essas sete horas? Ah, eu vou fazer um vídeo pro YouTube. Legal. Tá sobrando ainda seis horas e trinta minutos. Você vai fazer o que com essas seis horas e trinta minutos? Ah, eu vou escrever meu livro. Então, legal. Você vai, no máximo, duas horas por dia pra escrever um livro. Mais do que isso, o livro não é produtivo. Tá sobrando ainda quatro horas e meia. Você vai fazer o que agora? Pois é, eu não sei. Essa é a realidade dos coachs, tá? As pessoas se formam, eles querem vender o programa de coach e eles não sabem como organizar a rotina deles. Daí o cara leva o filho na escola, o cara sai pra almoçar com a mulher, o cara vai pra academia às nove da manhã, o cara fica em casa vendo um filme Netflix. Não tem como dar certo. Coach é uma carreira. Você se tornou coach e você agora é um profissional de coach e você tem uma vida de coach. Você trabalha oito horas por dia com coach. Igual uma empresa, você acha que quando a Peps não tá vendendo refrigirinha, tá fazendo o quê? Tá criando uma nova campanha, tá criando um novo site pras pessoas irem lá brincar, tá criando um novo produto, ela tá fazendo parceiros pra uma feira. É isso que você vai fazer. Você vai, enquanto você tem o seu programa que você tá atendendo alguém, tomara que você esteja atendendo alguém, pagante eu digo, né? Andando de graça, você vai estar criando o teu site, criando a tua rede social, postando no teu site, postando na rede social, postando no YouTube, criando o seu livro, imprimindo o seu livro, criando a palestra, buscando o parceiro. Isso é básico. Então se você está disposto a fazer tudo isso pra ajudar as pessoas, eu diria que o coach é pra você, tá? Então essa vai ser uma série de três vídeos. Hoje eu fiz um geralzão pra você entender o que é ser coach. Não é se formar, pagar oito mil na sua formação, ganhar um certificado e colocar no Face. Estou buscando três pessoas para mudar a vida. Quem tiver interesse, me chame. Ninguém vai te chamar, tá? É ter uma carreira de coach. No próximo vídeo eu vou te mostrar as etapas dessa jornada do produto. Como é que você cria isso aí no terceiro vídeo. Eu vou te mostrar as ferramentas que você utiliza no mínimo pra você ter sucesso, tá bom? Se você já é coach e ainda não vive do coach, deixa suas dúvidas aí embaixo, por favor, que vai ser um prazer estar respondendo no segundo vídeo. Se você ainda não é coach, mas quer ser, coloca as dúvidas aí também que eu posso te ajudar, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são coach ou querem ser que esse vídeo vai realmente ajudar você a não perder tempo nem dinheiro quando eu vejo a maioria das pessoas perdendo, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.